questão 3 essa aqui ela dá para ela dar uma flertada com outros assuntos mas ela é direto mais realmente dilatação mas ela vai dar uma flertada com o ondulatório então fique atento uma viola com cordas de aço foi perfeitamente afinada pelo violeiro em uma noite fria isso aqui acaba às vezes confundindo você de certa forma mas não assim pode acabar confundindo mas ele não pôs de para comprar assim não é que ele podia não ter posto isso não tinha que dar essa informação na tarde do dia seguinte com a temperatura mais elevada ou seja agora aqueceu em relação à noite passada então o que acontece quando você aquece os objetos dilatam né quando se resfria eles contraem dilatação você começa a ver que essa questão é sobre dilatação começa a lembrar o violeiro percebeu em relação à noite passada o violeiro percebeu que todas as cordas de sua viola estavam desafinadas em tons de frequências mais altas e isso aqui pode começar isso que eu falei não tem um pezinho ondulatório então vale a pena lembrar aqui a equação fundamental da ondulatória mas eu acho que o cor da questão é dilatação a equação fundamental da ondulatória acho que a maioria de quem está assistindo que já assistiu lembra v igual a lambda f ele está me afirmando que todas as cordas agora estão com frequências mais altas mas para você poder afirmar alguma relação aqui o que aconteceu com as outras variáveis uma delas tem que ficar presa uma das duas estão sobrando já que a frequência sei que variou do dia da noite para o dia uma delas fica constante e aí você tem que pensar no exercício que se trata de um uma viola perdoem que for menor número de cordas também não sou especialista em música e aí vai aqui cada corda está amarradinha no seu pin aqui assim e aí tem as outras cordas desenhar só três o que acontece é que essas cordas elas têm um negócio aqui não é um negócio gente eu não sei os nomes que perdoem especialista acho que é aqui o que faz com que a corda em si cada corda tem uma nota tem a ver com o comprimento dela o que eu quero dizer é que quando você pega uma corda e faz bom bom a não ser que você segure com o dedo em algum lugar para ajustar o comprimento da corda e aí variar o L no lambda a corda em si cada uma das cordas vai ter o que um certo comprimento tá então assim você pode ficar flertando com essa ideia aqui mas na verdade você nem vai precisar usar muito isso porque aqui você falaria então que o lambda ficou fixo mas na verdade não ficou também né porque se você parar a pensar a corda dilatou então o lambda não está igual e a velocidade também variou então no fundo porque porque a velocidade variou porque a velocidade da onda numa corda é dada pela raiz da tensão na corda dividido pela densidade linear da corda então aqui fica difícil até eu não tinha pensado nisso realmente o comprimento das cordas variou com o aumento aumentou provavelmente só que então você não podia julgar só até esse ponto então vamos continuar lendo que não dá para julgar muita coisa vamos continuar lendo a questão que aí ela vai te guiar para o caminho certo você vai ver que tem mais a ver com dilatação a constatação do violeiro decorre do fato de que em temperaturas mais elevadas as cordas da viola ficam mais tensionadas essa é a parte que mata o exercício é essa sentença aqui dessas três linhas é o que precisa para o exercício essa parte o resto acaba virando contextualização apenas é esse trecho aqui vamos ler até o final vocês vão ver considerando que o restante dos componentes da viola é feito de uma madeira uniforme eu estou segurando que todo o resto tirando as cordas é feito de uma certa madeira a mesma madeira vírgula que não há empenamento nada dobra de nenhuma de suas partes e que a umidade manteve-se constante se eu não vou colocar a umidade na jogada verificou-se que então você vai ver que essa parte de análise ondulatória realmente a gente já percebe não leva a conclusão nenhuma porque a corda o lambda dilatou se você pensar que a corda dilatou só que a corda dilatou será que o comprimento da onda vai aumentar um pouquinho também se você pensar que a corda ficou tensionada vai aumentar o lambda que ela dilatou tá depois a gente pensa com mais detalhe no finalzinho a gente pensa novamente nisso como eu falei o importante é falar que a constatação do violeiro decorre do fato que em temperaturas mais elevadas as cordas do viola ficaram mais tensionadas aí você corta primeiro você fica assim não mas peraí se as cordas aumentaram de comprimento elas tinham que ficar mais frouxas não é assim você tem duas você tem uma corda presa em dois lugares vamos desenhar aqui qual a confusão que alguns pode ter alguns de vocês pode ter sentido a corda estava tensa aqui onde que ela está amarrada aqui amarrada aqui e aí ela dilatou aumentou o comprimento se isso aqui e isso aqui não mudasse de lugar ela ia ficar o que? meio frouxa assim porque ela ficou mais comprida agora como que ela aumentou a tensão então gente? aí tem um trabalho de investigação peraí a gente está apontando para o acusado errado aí está com o olho num e quem é o criminoso quem é o culpado não é o principal culpado não é a corda é o violão você tem que pensar que a corda dilatou mas se ela ficou tensionada na tarde seguinte é porque o violão dilatou muito mais que a corda ou seja o material de que é feito a madeira de que é feito o violão tem um coeficiente de dilatação maior que ele mede com o rápido um objeto de dilata então ele dilatou mais que a corda então mesmo que a corda tenha esticado como o violão esticou mais que a corda é como se eu tivesse pego ela esticou um pouquinho mas é como se eu tivesse pego essas duas varitas aqui e colocado mais para longe elas esticaram muito aí a corda ficou quase para romper tem que colocar um tremidinho aqui percebe? então se na hora que o violeiro falou que isso acontece porque as que ficam mais tensionadas qual é a sua conclusão baseada em dilatação? o violão dilatou mais que a corda linearmente só tenho a explicação porque senão ela teria que ficar frouxa então vamos ver verificou-se que as cordas da viola dilataram já a madeira não pois é um isolante térmico isolante térmico quer dizer que ela ela não deixa o calor passar para ela ela demora para aquecer ela demora para esquentar mas não é bem o caso ela deve ter absorvido até bastante energia aí não é o jogo não dá nem para afirmar alguma coisa direta sobre isso dá para fazer alguma estimativa mas a princípio a madeira não é um isolante térmico ela é um isolante térmico mas ela aquece inclusive a madeira ela aquece mais devagar se você pega você coloca o cabo de madeira e um cabo de metal a madeira é um isolante térmico ela conduz mal o calor mas isso não quer dizer que ela não dilata ela só transmite o calor através dela e forma mais devagar então não é o que é a questão isso aqui não explica a questão e a madeira tem que ter dilatado mais do que as cordas porque as cordas são feitas de aço a madeira dos componentes da viola ao ser aquecido diminui de tamanho para ter ficado mais tensionada é porque elas aumentaram de tamanho e até porque aumentou a temperatura o coeficiente de dilatação térmica superficial do aço é maior do que o da madeira primeiro superficial não é bem o que eu quero aqui eu quero o linear mas mesmo assim se ele falasse linear o do aço tem que ser menor do que o da madeira para a madeira ter aquecido mais D o coeficiente de dilatação térmica linear da madeira é maior do que o do aço perfeito eu nem tinha visto a E tem a E aqui esqueci de ver quando resolvi essa aula sabia que ia dar para colocar ela separada o coeficiente de dilatação térmica linear da madeira é maior que o do aço por isso que ela dilata mais e tensiona a corda vamos ver porque a E está errada as cordas da viola ao serem aquecidas tendem a diminuir de tamanho por isso com mais tensa não a não ser objetos que tenham um comportamento anômalo tipo a água de 0 a 4 graus celsius que quando aquecida ela comprime por causa das ligações de polo hidrogênio enfim não em geral os objetos aquecidos dilatam e a corda não é exceção só uma última observação então eu fiquei com a resposta D vamos fazer um adendo aqui então realmente o comprimento da corda aumentou só que o que aconteceu é que o violão aumentou mais mas se aumentou a frequência aumentou então eu nem consigo dizer exatamente o que aconteceu com a velocidade se eu pensar que a tensão vamos pensar aqui se a densidade linear que é quantos gramas mas como ela dilatou se eu pensar que a massa continuou igual que ela não perdeu massa e aumentou o comprimento então a densidade dela diminui só que isso faz a velocidade subir e a tensão aumentou isso também faz a velocidade que ele falou que ficou mais tensionada a velocidade subir então a velocidade também subiu está vendo não dá para afirmar a inversa direta improporcional quando está tudo e até porque isso já era provável se o λ cresceu e o f cresceu obviamente o v cresceu também dá para deduzir por aí então você podia fazer essas brincadeiras mas que não ajudavam a resolver a questão como eu falei dá uma flertada ali com o ondulatório mas o core da questão que você precisa mesmo era simplesmente dilatação e se resolver com essas três linhas tá certo então para até colocar aqui de novo marcar de novo fica bem claro o gabarito é D de dado é D de novo